Sai da frente! Vamos lá, moleque! Foi pra isso que chamou a atenção? Galera, aqui tá nivelado o meu nível. Evita! Evita! Eu digito o cacete, meu! Tu sabe quem tem que fazer isso? Tem que tirar aquela raiz ali, ó. Também tu quis embalar? Tira a raiz ali, aí dá pra embalar. Tem uma raizinha ali, ó. Mas quando não tá no chão? Não, ela que corre. É, meu! Ovelha não é pro mato, não! É, sabe como é que é, meu?